Eu queria deixar claro e despreocupar as pessoas que não passam de falsidade. As pessoas estão a procurar confundir a opinião pública. Aliás, depois do que nós assistimos da morte do líder da Renan, seguiram-se sucessivas publicitações de informações que procuravam confundir a opinião pública e criar uma certa onda de agitação, não constitui a verdade. São falsas informações, as pessoas podem circular normalmente. É intenção maléfica e nós deploramos profundamente a publicação de mensagens dessa natureza.